Oxe, que estranho. O time tá mal e a turma tá rindo. Até o chefe. Mas na hora da conversa, seriedade. A gente se comprometeu a fazer de cada jogo uma decisão a partir desse momento. Para tirar a ameaça de queda, é preciso pular algumas fogueiras. Os números exigem uma pontuação média. Desde 2006, quando quatro equipes passaram a ser rebaixadas. O CRB se livrou com 44 pontos. No ano seguinte, o Ceará escapou com 50. Em 2008, o Fortaleza com 45. Ano passado, foi o América de Natal, que não caiu porque somou 46 pontos. Pelo histórico, o Náutico precisa vencer quatro dos 11 jogos que restam. Um aproveitamento que ele ainda não alcançou no segundo turno. Por isso que a Sombra, o fantasma da terceira divisão, assombra os alvirroulos. É difícil. É difícil um time que passou boa parte do campeonato na frente, nas primeiras colocações, almejando a primeira divisão, tendo que lidar com isso de uma hora para a outra, é complicado. A gente encontra torcedores na rua, eles cobram vitória, cobram empenho de jogadores. Mas quando está na fase assim, a gente não tem muito o que falar, a gente tem que trabalhar. O Náutico tem 34 pontos, terá mais seis jogos em casa. A pior coisa é você ficar fazendo contra, contra, contra. O importante é ganhar. A gente sabe que se a gente ganhar, entrar em campo e ganhar, a gente vai sair dessa condição que a gente está agora. Numa hora dessas é trabalhar. E rir um pouquinho. Sair dando coice por aí não ajuda em nada.